Obrigado, vereadora. Continua em discussão com a palavra a vereadora Lígia Podestado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, achei bastante pertinente a propositura da vereadora Cícia, porque realmente uma preocupação. Essas pessoas que foram retiradas, com certeza estavam esperando, já há bastante tempo, as casas populares que foram prometidas e não vieram. E agora, quem sabe, venham casas que possam abrigar essas pessoas. Quanto às hortas, eu também acho que deve ter a preocupação do local onde está sendo passado para essas pessoas fazerem hortas, porque realmente a preservação do meio ambiente é importante. Mas, quanto ao cadastro dessas pessoas, eu tomei conhecimento que no princípio desse ano foi dado início ao cadastro de todas as pessoas que têm horta, até para regularizar ou regulamentar essas doações, ou essas permissões que a prefeitura tem dado para essas pessoas. Até para o município saber quem são essas pessoas e por que elas estão precisando dessas hortas e o que essas hortas estão trazendo de benefício para a comunidade. É só. Tchau. Tchau.